Olá, você que acompanha o canal Aprender e Evoluir e você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais esse vídeo, cujo tema é radiciação. A gente vai resolver um exercício sobre radiciação. Aproveito e peço o seu like, se tiver um tempinho, comente o vídeo e compartilhe com seus amigos. Peço também que verifique aí se a sua inscrição está feita no canal. Se não tiver, o que custa? Faça sua inscrição, é sua forma de ser grato ao estudo, aquilo que você está aprendendo. Mas agora vamos ao que interessa. Calcule, letra A, raiz quinta de 1024, que multiplica a raiz quadrada de 16 mais 9. 1024, quando você fatora o 1024, fica 2 elevado a 10. Então, nós temos raiz quinta de 2 elevado a 10, que multiplica a raiz quadrada de 16 mais 9. Mais 16 mais 9 é igual a 25. Não caia e faça ali raiz de 16, 4, mais raiz de 9, que é 3. Aí seria um procedimento errado. Raiz quinta de 10, a gente pode reescrever como sendo 2 elevado a 10 dividido por 5. Nesse caso, nós temos que 10 dividido por 5 é 2. Então, nós vamos ficar com 2 ao quadrado, que multiplica a raiz de 25. E 2 ao quadrado é 4, e a raiz de 25 é 5. E 4 vezes 5 é 20. Então, o resultado da letra A é exatamente 20. A letra B, raiz quadrada de 1 mais a raiz cúbica de 512. Então, inicialmente, nós vamos fatorar o 512. 512 é 2 elevado a 9. Então, nós vamos ficar com raiz quadrada de 1 mais raiz cúbica de 2 elevado a 9. Então, nós temos raiz quadrada de 1 mais a raiz cúbica de 2 elevado a 9. Então, nós podemos reescrever raiz quadrada de 1 mais 2 elevado a 9 dividido por 3. Só que 9 dividido por 3 é 3. Então, fica raiz quadrada de 1 mais 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é exatamente 8, que é 2 vezes 2 vezes 2. 1 mais 8 é 9, e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, a resposta da letra B é exatamente 3. A letra C, nós temos, entre parênteses, raiz quinta de 32 mais raiz cúbica de 27 elevado a 3. Então, primeiro a gente vai resolver a raiz quinta de 32, fatorando 32 fica 2 elevado a 5. E depois fatoramos 27, raiz cúbica de 27 fica raiz cúbica de 3 elevado a 3. Então, primeiro a gente vai resolver quem está dentro do parênteses. Então, a gente repete ali elevado a 3. Raiz quinta de 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 elevado a 5 dividido por 5, que é 1. Então, 2 elevado a 1 é igual a 2. E raiz cúbica de 3 elevado a 3 é igual a 3 elevado a 3 dividido por 3, que é exatamente 1. Então, fica 2 mais 3 igual a 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Então, a resposta da letra C é exatamente 125. A letra D é um pouco mais complexa. Nós temos ali a raiz quadrada de 6,76 menos a raiz quadrada de 5,29 dividido pela raiz cúbica de 0,027. Essa letra D eu vou resolver um pouquinho diferente. 6,76 a gente pode escrever como 676 dividido por 100. 5,29 nós podemos escrever como 529 dividido por 100. E 0,027 nós podemos escrever como 27 sobre 1.000. Então, nós ficamos com a raiz quadrada de 676 sobre 100, menos a raiz quadrada de 529 sobre 100, dividido pela raiz cúbica de 27 sobre 1.000. Se você pegar uma calculadora e multiplicar 26 vezes 26, você vai obter 676. E 10 vezes 10, você vai obter 100. Então, o 676 é 26 ao quadrado e o 100 é 10 ao quadrado. Então, nós podemos trocar ali o 676 por 26 ao quadrado e o 100 por 10 ao quadrado. O 529 é 23 vezes 23. Então, a gente troca por 23 ao quadrado, dividido por 10 ao quadrado. O 27 é 3 elevado a 3 e o 1.000 é 10 elevado a 3. Então, nós temos ali que a raiz quadrada de 26 ao quadrado sobre 10 ao quadrado é 26 sobre 10. E a raiz quadrada de 23 ao quadrado sobre 10 ao quadrado é 23 sobre 10. Dividido pela raiz cúbica de 3 ao cubo sobre 10 ao cubo, que é 3 sobre 10. No caso, o nosso numerador 26 sobre 10 menos 23 sobre 10. Repete-se o denominador e faz a diferença. 26 menos 23 dá 3 sobre 10. Dividido por 3 sobre 10. Veja que aí você já sabe que é uma resposta. 3 décimos dividido por 3 décimos. Todo número dividido por ele mesmo é exatamente 1. Mas, às vezes, a gente precisa também recorrer à divisão de fração. Que a gente repete a primeira, que no caso é 3 sobre 10. E multiplica pelo inverso da segunda, que é 10 sobre 3. 3 vezes 10 é 30. 10 vezes 3 é 30. 30 dividido por 3 é 1. É isso aí. Dessa forma, concluo mais esse vídeo. Aprenda, pratique e evolua! Aprenda, pratique e evolua!